Ela bebe a porra do uísque todo no rolé, é a mais surtada, sobe no teto do carro Bebe leite, toma bala, vem roçando no G3, vem roçando no Benhota Pode fode sua putinha que eu tô anestesiada, depois que acabar o uísque eu quero leitinho na cara Ela bebe a porra do uísque todo no rolé, é a mais surtada, sobe no teto do carro Bebe leite, toma bala, vem roçando no G3, vem roçando no Benhota Pode fode sua putinha que eu tô anestesiada, depois que acabar o uísque eu quero leitinho na cara